Eu considero esse projeto importante porque ele vai assegurar aos pais das crianças que estudam em escolas particulares a garantia de que a mensalidade que ele está pagando já está embutido no valor da mensalidade os custos que a escola tem para a sua própria manutenção. O que cabe aos pais dos alunos é fornecer apenas o material de uso pedagógico da criança. É aquilo que a criança vai utilizar para uso pessoal. Agora, aquilo que é utilizado para uso coletivo, que não é material pedagógico, como é o caso, por exemplo, sabonete, papel higiênico esse tipo de material tem que ser fornecido pela instituição. E a instituição, com certeza, ao fazer os cálculos do valor da mensalidade, ela já deve considerar esses custos. Então, o projeto, ele assegura o direito dos pais de alunos que estudam em escolas particulares a não bancar custos das instituições, bancar apenas aquilo que é custo individual dos seus próprios filhos que é de uso pedagógico, exclusivamente pedagógico e não de uso coletivo. Então, o projeto, ele assegura o direito dos pais de alunos que estudam em escolas, o direito dos pais de alunos que estudam em escolas, e o direito dos pais de alunos que estudam em escolas. Obrigado.